Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vou fazer uma convocação aqui, vou voltar a gravar vídeo, eu passei uma situação pessoal difícil e aí fiquei umas duas semanas jogando meio mais ou menos e tal, entrava só pra, fiquei sem aliança e tal, aí hoje entrei aqui numa aliança do amigo e aí fazer uma convocação e no próximo dias aí algumas análises. Eu fiz essa daqui, eu não gravei, eu peguei parece que foi 10 ou 9 convocações aqui, veio uma vermelha normal, não é nem dessas aqui, é vermelha normal, dessa daqui só, e eu querendo uma amarela pra Vaischale, tava aceitando também azul pro Magne, mas não veio. Aí eu vou fazer aqui, tá, vai ter convocação do que tem aqui, bora começar aqui na Auditas, é, vão ser, deixa eu ver aqui, 6 convocações aqui, eu espero ganhar alguma coisa, é daquele jeito né, a gente não espera, mas se vier, será bem vindo no plantel. Aqui mesmo eu não espero ganhar nada, porque esse evento ele me odeia tanto quanto o Atlântida sempre me odiou. Agora lá no Astral, eu quero, tenho uma esperançazinha de ganhar alguma coisa lá. Lembrando que essas aqui são minhas últimas moedas da própria fase, agora eu não tenho mais moeda, só esperar liberar aquela última, esqueci como é o nome, daquela última fase lá que não tá liberada pra ninguém, não veio nada. Bora aqui nos Astral que eu vou ganhar o Herói Vermelho de Destaque. Será? Será? Será, 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 este? Quais são as chances, hein? Agora? Ah, 0.4. É igual do Goblin né, 0.4 e 0.9, e 0.5, ou seja, 0.9 de ganhar alguma coisa, muito difícil, muito difícil. Não sei nem como eu ganhei Goblin, ganhei Mad Humming, não sei nem como eu ganhei, com um pouquinho as convocações. Esse daqui que eu juntei da passada, é difícil. O último, é sobre, é, então, já que eu não ganhei nada, eu vou continuar upando o que eu tenho pra upar. Eu upei esse cara aqui, é, usei pouco ainda, mas ele é ótimo, e tem uma vida muito alta, cara, sem emblemar, sem nada, ele tem 1.900 de vida. E aí, agora eu tô upando o Goblin, que eu ganhei quando eu ganhei a Mad Humming, né, em janeiro. Aí eu ganhei esse Goblin, eu tô upando ele. Depois que eu terminar ele, eu vou upar o outro azul que eu tenho aqui, esse aqui. E aí depois que eu upar ele, eu fico sem herói pra upar. Aí talvez eu up, se eu não ganhar nada, eu upo esse Zagrog, finalmente, porque ele ganhou uma atualização, né, e aí ele tá batendo macho. Então é isso, galera, obrigado por assistir, um forte abraço, até o próximo vídeo.